O empreendedor nasce com a mentalidade de assumir riscos. Sheldon Edelson, um cara que é o norte-americano, um cara que estourou financeiramente, hoje está em Las Vegas, é dono de vários hotéis lá, várias feiras de evento, uma fortuna, um patrimônio, receita de mais de 40 bilhões de dólares. E o que ele coloca é exatamente o que eu penso, acho que as pessoas, quando elas nascem, elas já são empreendedoras, o ser humano quando nasce é empreendedor. E conforme vai passando o tempo, limitações, paradigmas, bloqueios que colocam na nossa vida, a gente acaba tirando um pouco o pé. Esse cara quebrou várias vezes, esse cara começou a trabalhar com 12 anos, ele tinha uma convicção muito grande do objetivo dele, e eu vejo que o empreendedor é muito isso, ele não perde esse sonho, ele não perde essa convicção no meio do caminho. Você tem um objetivo único lá na frente, e esse é o maior ensinamento que a gente pode ter como empreendedor, nunca perder o sonho e querer sempre chegar e ultrapassar qualquer barreira.